O seu Benedito vai a pé ao mercado, à frutaria, ao açougue. Aos 86 anos é sempre um risco encarar esse trânsito. Ninguém coopera, nem motorista, nem motociclista, nem bicicleta, ninguém coopera com nada. Os idosos querem autonomia. Se for para pegar ônibus é mais difícil ainda, né? Muito mais difícil, né? As pessoas empurram. Ah, empurra, cai, né? Machuca. O motorista não espera? Não espera, é isso mesmo. A audição já não é mais a mesma. É o que pode ter impedido que esse idoso de 72 anos percebesse que o caminhão se aproximava em marcha ré. Outras vezes é a visão que dificulta. Essa senhora de 86 anos passou atrás da caminhonete no momento em que a motorista, desatenta, também manobrava. O pouco reflexo, a lentidão no caminhar, torna os idosos mais vulneráveis. Essa senhora, que morreu no mês passado, atravessava a avenida bem devagar, quando foi atingida pelo carro em alta velocidade. A população idosa está aumentando. E com o avançar da idade, fica mais difícil para eles dirigir. Muitos passam, então, a circular pela cidade a pé. Os pedestres idosos são as maiores vítimas fatais do trânsito. Já representam 36% dos atropelamentos no país. Idosos, quando sofrem trauma, o prognóstico geralmente é mais reservado. Eles podem ter desde traumas pequenos até traumas graves. Mas a possibilidade de traumatizar é maior, porque é mais vulnerável. Quando traumatizado, de ter uma lesão mais grave, é maior. E a possibilidade de complicações, quando essa lesão é grave, é maior. Então, é uma população vulnerável em todos os sentidos. Impedi-los de sair não é o caminho. O que nós temos que ter? Uma cidade amigável, a gente entender que nossa população está envelhecendo e rapidamente, e ajustar a cidade a isso. Não só o aparato urbano, mas as pessoas também aprenderem a lidar com essa população no ambiente público. Enquanto o comportamento do motorista não muda, é preciso ensinar os idosos. Eu vejo idosos atravessando a rua, correndo. Eu vejo atravessando no meio dos carros, querendo aproveitar um espaçozinho pequeno. Então, isso não pode, né? Andando no meio da rua, não pode isso. Então, tem que andar na calçada, com um sapato adequado para não cair. Esse papel cabe a alguém da família. Eu fiz com a minha mãe. Um dia eu peguei com ela ali, que a minha mãe mora em São Paulo. Em um lugar que tem muito movimento. Então, eu falei, a mãe, como é que vamos aprender de novo a atravessar a rua? A senhora não pode mais atravessar no meio da rua para ir para a padaria. Espera os carros pararem, no sinal. A hora que os carros pararem, a senhora atravessa. E ela aceitou bem isso, porque ela até sempre fala isso, que ela aprendeu de novo a ter um comportamento no trânsito. E aí